É possível que o evento que dará vida ao Ethereum 2.0 prejudique aplicações em DeFi e stablecoins? Segundo um relatório do Depradar, publicado no final da semana passada, sim. Mas vamos entender melhor o que está acontecendo. Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a próxima fusão do Ethereum pode afetar significativamente a maneira como os protocolos de DeFi operam no topo da cadeia de finanças descentralizadas mais popular da criptomoeda, de acordo com um novo relatório do Depradar, publicado nesta sexta-feira. Esse estudo se concentra nos atrasos que podem surgir durante a transição do Ethereum para um mecanismo de consenso de prova de participação mais conhecido como merge. Essa tão esperada atualização tecnológica pode retardar os tempos de transação ou criar interrupções de serviços nos protocolos de empréstimos DeFi. E assim, criando dores de cabeça para as plataformas, segundo o relatório. E por sua vez, isso tudo pode reduzir os valores das stablecoins e diminuir os pools de empréstimos em DeFi. Pedro Herrera, analista de dados da Depradar, diz que o efeito negativo da fusão na oferta do mercado de Ether pode afetar os pools de liquidez de DeFi, mesmo que a transição ocorra sem problemas. E não apenas isso, mas o valor alocado em aplicações de empréstimos pode cair, além de fazer as stablecoins perderem suas paridades. Como o Ethereum é o protocolo onde há maior quantidade de valor alocado em aplicações DeFi, um grande baque na rede realmente pode afetar as stablecoins. O que se espera é que a transição do Ethereum para um mecanismo de consenso de prova de participação diminua a taxa de emissão de novos tokens, particularmente nos meses imediatamente após a mudança. À medida que a emissão de tokens diminui, o mecanismo de queima de tokens do blockchain continuará removendo o Ether de circulação na mesma taxa de antes da fusão. E com o tempo, isso pode diminuir a oferta total do mercado de Ether. Também é possível que as plataformas DeFi fiquem um tempo em inatividade da rede, pois alguns protocolos baseados em Ethereum ficam atrás da cadeia Ethereum em suas transições para um mecanismo de consenso de prova de participação, segundo o relatório. E bom pessoal, o jeito é mesmo esperar o que pode acontecer, e é bom começar a ver de forma mais concreta quais são os perigos do demange. Não que isso vá realmente acontecer, mas é tudo muito abstrato. Mas eu pelo menos escuto que pode dar ruim o tempo inteiro, mas nunca explicam exatamente o que. Agora pelo menos um dos cenários a gente já sabe qual é. O outro cenário seria você deixando o like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!